Salve, galera! Tudo bem com vocês? Não mude esse vídeo, tá? Não é o mesmo vídeo, né? No outro vídeo a gente falou de concessão do Newton Santos, esse é outro vídeo, tá bom? Tô com a mesma camisa, né? Geralmente a gente troca a camisa pra gravar outro vídeo, né? Até uma estratégia, né? Pra vocês não pularem achando que é outro vídeo, né? Mas eu quis gravar com essa mesmo, Dani, se vamos pra cima. Vamos falar um pouquinho sobre Jorge Braga, vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo S.A. Na verdade, SAF, Clube Empresa, né? Houve uma mudança na nomenclatura, na sigla, né? Enfim, Sociedade Anônima do Futebol. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vambora falar desse vídeo aí que é importante. Depois a gente vai ter mais informações, né, cara? A gente vai ter mais vídeos aí, quem sabe, até live à noite, né? Vou ver essa possibilidade, né? Vídeo, live agora à tarde, enfim. E eu já quero deixar esse vídeo gravado aqui pra vocês pra falar um pouquinho sobre algumas aspas do Jorge Braga, né? O CEO, o Executivo do Botafogo, no Grande Círculo, no Sport TV. Agora eu me lembro, eu acho que foi no último sábado, né? Que essa entrevista foi gravada e tudo mais, e aí ele apareceu lá falando. Vou falar um pouquinho sobre o que eu observei, certo? De algumas situações que ele falou. E também, né, puxar o gancho sobre Botafogo S.A., Botafogo SAF, né? Que pode estar pintando aí depois dessa bomba aí da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno, tá legal? Primeiro sobre o Jorge Braga, tá bom, pessoal? E também tem um outro assunto que eu quero falar, né? Sobre contratações, né, cara? Assim, organização, organograma do Botafogo no Departamento de Futebol, tá bom? Jorge Braga é o seguinte, cara, a gente não teve nenhuma fala assim, ah, impactante, né? A gente teve falas em que ele falou sobre algumas mudanças que ele teve que fazer no clube. A gente teve falas em que ele, no Grande Círculo do Sport TV, enalteceu, né? Que ele falou que achava que, é claro que a missão é muito difícil, mas ele viu um potencial muito maior daquilo que ele enxergou dentro do clube pra poder fazer o mínimo da máquina girar. E eu achei interessante, cara, vou destacar exatamente, até um trecho que o meu amigo Fabiano Bandeira também destacou muito bem, que é o fato de como que ele tá vendo, né, cara? É uma observação minha de como ele tá misturando toda a expertise, todo o conhecimento, a experiência que ele tem no ramo do mercado, né, na gestão de empresas, de grandes empresas, como a Claro, né, enfim, empresas de telefonia, de outros ramos, com a experiência que ele tá adquirindo, que é muito nova pra ele, no meio do futebol, né, cara? Então é uma coisa muito inédita, inclusive um CEO empresarial no futebol, né? Você pode ter um CEO de futebol, um cara que seja do ramo dos negócios, um manager que sabe de bola, não é o caso do CEO. O CEO é um cara que entende de negócios, de quantias, de empresas, e o futebol fica ali com o freela, né? E tanto é que por isso rolam uns embates, né, cara, que uma coisa, as duas coisas se entrelaçam o tempo inteiro, isso é uma coisa que eu previ lá atrás, antes mesmo da gente ter a possibilidade aí de CEO, né, cara? Quando o Durcésio anunciou que ia ter um CEO, eu falei que essa situação ia se entrelaçar muito. E ele falou bastante, né, cara, o CEO Jorge Braga, sobre os desafios, né, pra poder fazer o Botafogo, né, cara, se tornar minimamente autossuficiente pra buscar esse investidor. E quando a gente fala autossuficiente é na questão de você ter um clube organizado, ter situações ilicedes, né, e situações autossustentáveis, dar um clube organizado com uma mínima estrutura básica, pra já chegar ao investimento, né, cara, e, putz, tá tudo arrumado, a casa tá arrumada, é só dar o toque que falta, né, cara, você ter a base de uma obra, né, e é basicamente isso que ele fala. E é muito importante, né, cara, a gente analisar, né, como que o mercado do futebol é diferente, né, como o próprio Jorge Braga falou, que você concorre, né, você tá o tempo inteiro concorrendo, você tá tentando pegar o dinheiro do seu adversário, né, claro que numa concorrência, por exemplo, a telefonia Claro e Tim, né, a mesma coisa, mas agora, você tem uma divisão, né, como é que eu posso dizer, de lucros, né, você tem uma porcentagem de clientes que vai optar pela telefonia da Claro, uma porcentagem que vai optar pela telefonia da Tim, isso vale pra todas as marcas, né, tu vai ter o cara que vai ter o notebook da Apple, tu vai ter o cara que vai ter o notebook da Dell, né, e não é sobre isso que a gente tá falando, a gente tá falando de duas equipes que competem, né, pra pegar a premiação da outra, e pra pegar a vaga da outra, como, por exemplo, aí a situação do Botafogo, o Botafogo subiu e o Vasco ficou, o Botafogo vai abocanhar a cota de TV que o Vasco não vai abocanhar, né, assim como o Goiás, o Curitiba também vão, né, e uma coisa que é interessante também é que, pros termos de clube empresa pra investimento, isso também é importante, um cara que vai estar investindo dinheiro lá de fora, é claro que ele vai olhar muito pra instituição grandíssima que é o Vasco da Gama, não tenha dúvida, o Botafogo também, mas o Botafogo nesse momento tá na primeira divisão, o Botafogo tá vislumbrando aí cotas de TV maiores, o Botafogo tá vislumbrando aí uma visibilidade maior, o Botafogo tá vislumbrando aí o mercado do Brasileirão, que tá acima do Brasileirão Série B, então é como, essa é a diferença no futebol, então, assim, o dinheiro também é de competição, a competitividade também entra no ramo do mercado e da grana, isso eu achei muito interessante de ser falado. E aí, cara, eu acho que o Jorge Braga, ele fala muito em arrumar a casa e mudar a imagem do Botafogo, sabe, o objetivo grande do Jorge Braga é mudar a imagem do Botafogo, e eu acho que só de ter sido chamado pra essa entrevista no Grande Círculo, claro que você conceder a entrevista é muito importante pra que as pessoas também vejam, o público veja, mas o fato de uma grande mídia como o Sport TV, vinculado ao Grupo Globo, ter chamado o CEO do Botafogo pra essa conversa, que é o Grande Círculo, e que ele tá ali cercado de pessoas fazendo várias perguntas, é porque ele é o foco, e se ele é o foco é porque, na minha opinião, ele tá conseguindo mudar essa cara do Botafogo com o passar dos meses, sabe, de Botafogo, aquele Botafogo velho, aquele Botafogo cheio de dinossauro, que necessita da mão amiga do mecenas-mor, esse Botafogo, ele está tentando desaparecer, está se fazendo um esforço pra que não se vincule mais a imagem do Botafogo a isso, isso, na minha opinião, é muito importante, até pra captação de investimentos, até pra isso, é muito importante, né, o Botafogo, ele, saber que ele vai ter que mudar a sua imagem, né, pra que os investidores, pra que qualquer pessoa do outro lado do planeta, olhe, caramba, cara, as coisas realmente estão mudando, esse clube está se organizando pra isso, inclusive até uma informação do Jorge Nicola, né, cara, e não é do Jorge Nicola, é do Pedro Mesquita ao Jorge Nicola, Pedro Mesquita, que é um responsável ali, cara, não sei qual o cargo dele, mas ele faz parte ali do grupo da XP, né, e ele falou que o investidor de fora, né, o investidor do exterior, eu não sei se é árabe, se é europeu, se é norte-americano, não sei, né, o que eu sei é que esse investidor, ele olhou pro Botafogo, e viu o projeto, viu a casa mais arrumada do que o Cruzeiro desse homem, o Cruzeiro tá num momento de desespero, série B, tem uma situação ali, então por isso que até você vende, até por um preço mais baixo pro Ronaldo Fenômeno, que é a salvação do Cruzeiro, que foi, assim, era o que tinha que fazer, né, cara, eu torço até pelo sucesso do Cruzeiro, mas agora, o Botafogo, cara, ele atraiu olhares, melhores olhares, vamos colocar assim, no mercado internacional, pela sua organização e pelo seu plano, do que o Cruzeiro, que tá fazendo tudo assim, numa pressa muito grande, por isso que a gente fala, cadê a safra, cadê a safra, cadê a safra, o próprio Jorge Braga fala que não podemos errar, a gente tem que colocar o clube na mão de uma pessoa, porque ela vai fazer o clube, ela vai fazer aquilo que a gente planeja pro clube, ponto, certo? Então, é isso. Uma outra situação que eu quero falar aqui, antes de fechar o vídeo, tá, que a gente falou aí do investidor, do Jorge Braga, tudo mais, agora eu quero falar de departamento de futebol, há uma cobrança muito grande da torcida, e há uma, assim, uma reclamação muito grande por parte da torcida do Botafogo, a respeito da demora das contratações, não é nem contratações, né cara, porque é o seguinte, tem gente saindo, tem gente embora do Botafogo, que não vai renovar, o Botafogo não tá conseguindo concretizar as renovações, né, das quais tem interesse, né, como por exemplo o Gatito, o Varley, o Goiama, o Barreto, e também não teve nenhuma contratação até agora, né, a única renovação que o Botafogo conseguiu concretizar, foi a do Daniel Borges no pagamento ali pro Mirasol, né, então é óbvio que a torcida do Botafogo, ela tem que cobrar isso, é óbvio que a torcida do Botafogo, ela vai ter que bater na porta, entre aspas, do Freeman e falar, meu irmão, e aí, né, lógico, não tenha dúvida, o clube grande é isso, né, porém, né, eu faço o adendo aqui pros torcedores, muitos deles falam aqui, que é muito importante ressaltar o seguinte, não confundam, é, agilidade com pressa, não confundam, quantidade com qualidade, isso a gente aprende muito na aula de curso de gestão esportiva, curso de análise de mercado, do Red Scout, né, cara, não adianta você contratar em quantidade, não adianta o quantitativo, tem que ter o qualitativo, então não cobre 5, 10 reforços, quando, quando eu vejo vocês falando, pô, Brownie, estamos demorando, os outros clubes estão buscando as peças alternativas no mercado, o Botafogo tá demorando, ah, eu concordo muito com você, e eu tô com vocês, eu tô batendo nisso com vocês também, só que agora, quando eu olho um comentário dizendo, pô, Brownie, o Cruzeiro já contratou 8 jogadores, o Botafogo nada, irmão, dane-se, né, eu discordo completamente de você, o fato do Cruzeiro, do Atlético-Aniense, do Ceará, ter contratado 10, 20 jogadores, isso não importa em nada pra mim, né, porque, se o Freeland, dá a louca no Freeland, pressionado pela torcida, putz, vou trazer 15 nomes, vou trazer 15 nomes, vou trazer todo mundo, 13 desses 15 dão errado, são horrorosos, e aí, vai fazer como pra corrigir, com que dinheiro, com o orçamento do Botafogo, qual orçamento permite ao Botafogo errar muito nesse momento, e aí, não tem, né, então, tem que ser qualitativo, é claro que a gente tem que cobrar, não tem como a gente analisar qualitativamente, a qualidade, né, porque a gente não tá tendo, é, direito de ver nada, né, porque não tem nada por enquanto, mas, quando eu vejo vocês cobrando quantidade de reforços, cadê o pacotão, pacotão é um cacete, né, vocês me desculpem, né, o pacotão lá do comitê de futebol do Rottenberg, que tinha 10 jogadores por semana, deu no que deu, o Botafogo acabou reforçando, abaixado pra segunda divisão em 2020, o Botafogo usou 50 jogadores, 52 jogadores em 2020, vocês acharam legal? Ficou maneiro? Ficou bom? Não ficou, né, o Botafogo caiu, né, então, eu não quero quantidade de reforço, eu quero qualidade, eu quero trabalho, eu quero agilidade, mas eu não quero pressa, eu não quero gente trocando os pés pelas mãos, correto? E eu acho que vocês deverão pensar assim também, valeu? Fui! oi, Tchau.